Terça-feira, 26 de julho de 2011. Por aqui André Ricardo iniciando mais um áudio blog da WebTV Joinville. Previsão do tempo para esta terça-feira, 26 de julho, em Joinville. A temperatura varia entre mínima de 15 e máxima de 27 graus. O sol deve aparecer acompanhado de muitas nuvens durante o dia, deixando o tempo instável. Porém, não há previsão de chuva para o dia ou a noite. E atenção para as notícias públicas de Joinville. Obras. Praça do Espinheiros é a primeira a ser beneficiada com iluminação pública. Texto de Rui Ferrari, assessor de comunicação da CINFRA. Na última segunda-feira, dia 25 de julho, começaram as obras de iluminação das 17 praças recém-construídas com recursos do orçamento participativo. A primeira praça a ser iluminada é a do bairro Espinheiros, no loteamento Moinho dos Ventos 1, onde a prefeitura inaugurou uma praça com academia da melhor idade. Na manhã da última segunda-feira, dia 25 de julho, funcionários do consórcio Permissionário SQN, Sadenco, Quantum e Eners Consult, trabalharam na preparação das bases para fixar os postes na praça. Segundo explicou o gerente da Unidade de Transportes e Vias Públicas da CINFRA, Marcos Miranda, o consórcio SQN já estava com toda a infraestrutura básica pronta para a instalação dos postes e das luminárias. Restava apenas a chegada dos materiais, lâmpadas, postes e fiação, para dar início aos trabalhos. Nas 17 praças serão implantados um total de 180 postes metálicos com 4 metros de altura na cor vermelha. As luminárias de meia esfera receberão lâmpadas de cor branca com potência de 150 watts. Além das praças, as palmeiras do canteiro central da Avenida JK, no centro, também serão iluminadas a partir do solo. No local serão instalados 50 projetores. Testes com esta iluminação na Avenida Central de Joinville também iniciam na próxima semana. Estas áreas estão na relação de prioridades do setor de iluminação da CINFRA. Em paralelo com estas obras, o consórcio permissionário SQE, sob supervisão da CINFRA, trabalha atualmente com 12 equipes nos bairros nos serviços de manutenção, trocando lâmpadas queimadas e atendendo solicitações via ouvidoria nº 156. Festival de Dança. Educação ambiental em meio à dança. Texto de Ângela Domingues, assessora de comunicação da Secretaria de Educação de Joinville. A Fundação Municipal do Meio Ambiente Fundema, com o apoio do Instituto Festival de Dança, está promovendo ações de educação ambiental durante o 29ª edição do Festival de Dança de Joinville, que segue até o sábado, dia 30 de julho. A Fundema está chamando a atenção para o projeto Consumo Consciente, que busca orientar a população sobre a importância de reduzir a geração de resíduos, reutilizar e separar corretamente o lixo em recicláveis e não recicláveis. As informações sobre o projeto, com dicas para reduzir, separar e reaproveitar o lixo, estão adesivadas nas mesas da Praça de Alimentação da Feira da Sapatilha. Também está sendo veiculado o vídeo Consumo Consciente antes e no intervalo das apresentações. A Fundema também montou uma tenda para que as cinco cooperativas de reciclagem credenciadas pela Secretaria de Assistência Social possam fazer a separação de todo o lixo reciclável produzido durante o evento. A tenda fica atrás do Expocentro de Mundo do Brava e as cooperativas se revezam no trabalho. Após as 23 horas, um veículo da Ambiental recolhe o material e entrega nos galpões das cooperativas que estavam de plantão naquele dia. Entre os materiais recolhidos estão copos plásticos, latinhas e embalagens descartadas pelos expositores da Feira da Sapatilha. Para a próxima edição do festival, a ideia é mostrar como esse material foi reaproveitado. Destaca o servidor da Fundema, Sérgio Mira. Educação Horário de funcionamento da Biblioteca Pública Até o final do mês de julho, a Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolfi Colinha atenderá o público de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h45. Em agosto, retornará com o atendimento normal de segunda-feira a sábado, segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h45 e aos sábados, das 8h15 às 11h45. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone da Biblioteca Pública Municipal através do número 3422-7000. Meio Ambiente Meio Ambiente O órgão espera que tenham aproximadamente 50 inscritos. No ano passado concorreram 35 projetos, mas apenas nove foram premiados. É o quarto edital lançado pela Fundema para patrocínio de ações de educação ambiental. Dentro da temática consumo consciente, que meio ambiente nós temos e que meio ambiente nós queremos, os interessados poderão abordar seis eixos. Gestão de recursos hídricos, fontes alternativas de energia, gestão de resíduos, preservação e conservação da fauna, preservação e conservação da flora, áreas verdes, espaços de convivência, lazer e recriação voltados à educação ambiental. Neste ano, o diferencial é a capacitação que a Fundema oferecerá antes para melhorar a elaboração e organização dos projetos. Os interessados em concorrer podem participar de duas capacitações e, dessa forma, aprender como estruturar os projetos. No ano passado, tivemos boas iniciativas, mas os projetos não estavam bem organizados. A capacitação vai ajudar nisso, explica Estela Rannis, gerente de desenvolvimento e gestão da Fundema. Um grupo formado por integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Condema, fará avaliação baseado nos critérios de cumprimento dos objetivos, impacto ambiental da iniciativa, caráter social, caráter econômico, inovação e criatividade e potencial de replicabilidade. Quem não estiver com a documentação habilitada, será desclassificado automaticamente. O cronograma pode ser consultado diretamente no site da Prefeitura Municipal de Joinville em www.joinville.sc.gov.br Política Câmara unida para melhor servir o joinvilense Texto de Gabriel Baggio da Câmara de Vereadores de Joinville No mês de julho, a Câmara de Vereadores de Joinville economizou em diversas frentes. O uso do papel foi reduzido em 63% em relação ao mês anterior. A nova política de contenção de gastos diminui de modo significativo a conta telefônica, a conta de energia elétrica e o combustível. Na tarde da última segunda-feira, 25 de julho, o presidente do Legislativo, vereador Odia Nunes, acompanhado do diretor-geral Flávio Bolt, receberam do plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville os chefes de gabinete e servidores efetivos para um diálogo. Em pauta, as ações do Poder Legislativo para economizar e novos investimentos para dar agilidade aos processos administrativos. O encontro tem como objetivo criar unidade entre os setores para melhor atender a comunidade. Hélio de Aquino, representando a Diretoria de Suporte Legislativo, agradeceu o empenho dos assessores parlamentares com relação à padronização no protocolo dos documentos. Flávio Bolt anunciou que o processo de digitalização dos documentos da Câmara de Vereadores de Joinville já está em andamento. Flávio salientou a importância de pequenas ações no dia a dia para gerar economia, como apagar das luzes o desligamento do ar-condicionado e dos computadores. A servidora Milena Bruns, representando o Sistema de Gestão de Qualidade, ressaltou a importância da manutenção do certificado ISO 90011, assegurado neste mês. Para ela, o envolvimento dos gabinetes é fundamental para manter os trabalhos legislativos organizados.